Música No final de 2019, eu vim de Feira de Santana, na Bahia, para trabalhar aqui no Departamento de Biologia da UFMA. E aqui em São Luís, o lugar que eu mais gosto é o centro histórico, são os azulejos, é a história de maneira geral da cidade. Embora tenha circulado pouco por causa da pandemia, o centro histórico é o principal lugar de encontro dos amigos, de boa comida, comida de rua, e isso me faz gostar muito aqui de São Luís. Então, desejo um feliz aniversário para São Luís e um feliz 409 anos de existência. Depoimentos como o do professor que veio da Bahia e se encantou por São Luís, não é difícil de encontrar. A cidade, fundada por franceses, tem suas peculiaridades realçadas em mais de quatro séculos de fundação. Historiador, turismólogo, escritor, inspetor da PRF no Maranhão e um apaixonado pela história de São Luís. Antônio Noberto é de Pentecoste, Ceará, mas coleciona as maiores riquezas dessa memória antes mesmo da fundação. Eu sempre fui vocacionado para a história e São Luís é a história pura, o Maranhão é a história pura. A primeira parte colonizada no norte do Brasil, num terço do Brasil, foi em São Luís, na Praça Pedro II, que é um verdadeiro tesouro, que concentra toda a história, até hoje, materializada. O poder do Estado, o Palácio dos Leões, o poder municipal, prefeitura, o Palácio da Justiça, Clóvis Bevilaco, o poder religioso, tudo concentrado no espaço pequeno que é a Praça Pedro II. Então é a história pura, a gente vive isso sem saber, sem viver. E essa história tem que estar na vitrine, porque é uma história belíssima. São Luís é uma cidade inspiradora e enche de orgulho quem nasce por aqui. Nos últimos anos, acabou se tornando um dos principais destinos turísticos, pela beleza e também pelos encantos. Às vésperas dos 409 anos, a cidade está repleta de turistas. A atmosfera é diferente em cada cantinho do centro histórico, que a gente pode chamar de o coração da Ilha do Amor. A cidade é um dos naturais, né? E os casarões, que é lindo a arquitetura, né? E as nossas comidas típicas também, que são muito a desejar. Se vir, vai saborear muita coisa gostosa, né? E nossa ilha, que é a Ilha do Amor. E eu amo a minha cidade, né? Te manca. Tua cara nem treme. Não te faz de doida. Quem é de São Luís já ouviu alguma dessas expressões? Certamente são expressões que inspiraram o casal a criar quadros e canecas para homenagear os 409 anos de São Luís. O Ítalo é um dos criadores. Então, São Luís é uma cidade que inspira, de fato, 409 anos. Foi a inspiração para essa coleção? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. As expressões daqui de São Luís são bastante expressivas, né? E a gente tem o nosso próprio jeito de dizer as coisas, né? Então, achei muito interessante estampar os nossos quadros e canecas, representando também, em comemoração, o aniversário de São Luís. Então, São Luís é uma cidade querida. Por quê? O que faz de São Luís especial para você, para a sua família, para todos que visitam aqui a capital? Eu acredito que o nosso jeito de levar a vida, de encarar as situações, de tratar uns aos outros, acredito que é um jeito próprio nosso. Então, acho que isso faz com que a cidade se torne mais especial. E essa caneca é? O quê pequeno? O quê pequeno? São Luís de muitas inspirações. Em cada canto, uma história de amor. Cenários que marcam a visita despretensiosa, onde há sempre algo de bom a ser explorado. Praias, ruas coloniais, o charme do centro histórico, que voltou a respirar cultura. Um espetáculo a céu aberto difícil de ser esquecido. Assim como o pôr do sol, que reúne uma plateia só para contemplar esse presente especial. Vamos dançar o reggae e fazer planos, fazer planos. Sim, muito. Cada vez que a gente vem aqui para o centro, é uma novidade. É um espaço novo. O centro está muito movimentado, cheio de coisas novas, coisas bonitas. Lembrando que é um lugar de reviver a memória. E aqui a gente tem esse prazer de sempre estar aqui para ver tudo isso. Nós preservamos, nós valorizamos e estamos aqui também para contribuir com a melhoria desse espaço, da cidade. E também a gente pensa muito no que a gente pode fazer para colaborar. Então, no colaborar é cuidar, não jogar lixo, não depredar. Eu acho que é nesse sentido, a gente está aqui também. E quando a gente vê algo que não é legal, a gente procura também conversar com as pessoas. Eu acho que cada cidadão tem que ajudar a cuidar. Porque senão a gente não vai ter um patrimônio desse maravilhoso para sempre. São Luís merece estar no topo. Como um dia ela foi, a primeira cidade, todo mundo convergindo em torno dela. E não ela sendo uma parte adjacente. Ela é centro. São Luís é centro. O Maranhão é o centro dessa região. A gente precisa retomar isso daí valorizando a nossa história, valorizando a poesia, valorizando os escritores, valorizando quem realmente bota a cidade para cima. A gente cuidando menos, digamos, da parte política que não nos interessa e cuidar da parte política que nos interessa. Então, essa é a mensagem que eu tenho para São Luís. Ela precisa ocupar o topo, precisa colocar, divulgar a face mais bonita. Vamos dançar o reggae e fazer planos, fazer planos, falar dos problemas do povo americano.